Fala tu que eu tô cansado Feliz, meu original, tá ligado Se liga aí malvada, nunca adoro, eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, sensível, tá fluido Devendo a tua parte, que você nunca ouviu É um olho, ro surge Vai brilhar, vai brilhar, brilhar A gente não tem boas, vai mexer, vai mexer Seja no Lins ou no PPG Pode começar, desce, desce, desce A gente não tem boas, a gente não tem boas Pode começar, desce, desce A gente não tem boas, a gente não tem boas Pensar,�